O que é o pé de apoio? A tendência... Às vezes a gente vê o cara, né? De frente pro gol, o cara deita o corpo, você vê que é... Acabava o treino no Cachoeiro, o time do Cachoeiro era Fábio Vigo, Valério, Didin, Stefinha, Carlos, Dirlei, goleiro, Joãozinho, Carlos André, Marcão, Volandia, Gonocerra, Samarone, e eu naquele grupo ali, só que eu, molecão. Aprendendo. Isso. Acabava o treino, o China botava 10 bolas na entrada e falava assim, pode chutar, saia só foguete, mas eu não acertava o gol, as bolas subiam tudo. Depois ele botava 10 lá, ele acertava as 10 no gol, ele, força você já tem, você precisa, jeito você já tem, sua bola já vai sair forte, acerta o seu pé de apoio pra você poder acertar o gol. Aí a responsabilidade agora é do goleiro. Isso aí. Depois quando eu peguei o pé de apoio, aí se você for olhar aí na internet, aí tem uns golzinhos de 40, é tudo é o pé de apoio, é o jeito, cara. E cara.